A Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia, a Gevisa, autorizou a redução do intervalo da segunda dose da vacina AstraZeneca e da Pfizer. Segundo o ofício assinado pela Gevisa e enviado ao Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, a segunda poderá ser aplicada nos seguintes prazos, 45 dias para AstraZeneca, 60 dias para Pfizer. Anteriormente, os imunizantes tinham um intervalo de 90 dias entre a primeira dose e segunda dose. Estudos recentes apontam que AstraZeneca e a Pfizer mostram os resultados positivos imunológicos contra a variante. Ainda segundo o ofício da Gevisa, a pasta vai emitir uma nota técnica sobre essa redução, mas ainda não informou quando. Atualmente, o Ministério da Saúde recomenda 12 semanas, mas o prazo foi encurtado por gestores de vários estados do país, que buscam ampliar a proteção da população contra a variante Delta do coronavírus. Estudos recentes mostram que a AstraZeneca e a Pfizer oferecem uma boa resposta imunológica contra a variante Delta. A bula da Fundação Oswaldo Cruz, responsável pela produção e importação da tecnologia da AstraZeneca, já informa que a segunda injeção pode ser administrada entre 4 e 12 semanas após a primeira.